Salve, salve meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Wander 16 Bits. É um enorme prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigado por sua presença, você que vai assistir esse vídeo. É um enorme prazer ter você aqui no nosso canal. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Resident Evil 4, mas nós não vamos falar sobre os aspectos gráficos, físicos, trilha sonora ou nada disso. Nós vamos falar sobre uma parte muito importante, muito fundamental, que é a dublagem do jogo, exatamente isso. Até o tal momento nós não temos muitas informações concretas sobre o projeto, como está sendo desenvolvido, mas o IMDB vazou, galera, algumas informações sobre alguns dubladores oficiais do Resident Evil 4, jogo que vai sair esse ano, 2023, e eu tenho certeza que você está esperando, está super ansioso, você que é fã da franquia, que gosta, a gente sabe que é um remake de um jogo que foi lançado lá em 2005 para o Nintendo GameCube, posteriormente para o PlayStation 2, onde se popularizou. Eu acho que a maioria dos fãs aí gostam bastante do Resident Evil 4, está esperando muita coisa boa desse remake. Vamos lá, gente. Vamos ponto por ponto. Alguns atores que vão emprestar suas vozes para esse jogo. São atores bem conhecidos, que você já conhece, já interpretou outros papéis em outros games da saga, e outros atores são novos. Quero deixar bem claro para você que não assinou o canal ainda, assina o canal aí, dá essa força para a gente, belezinha? Outros não foram divulgados ainda, mas fica aqui fincado o meu compromisso com vocês, que assim que forem saindo dubladores novos, assim que forem saindo novidades, eu vou estar trazendo aqui no canal, então por isso que eu peço para você se inscrever e ativar os sininhos da notificação para você ficar ligado em tudo que vai sair do Resident Evil 4, que a gente vai jogar aqui no canal também, belezinha? Eu também estou super hypado, igualzinho a você. Pois bem, gente, eu vou estar falando aqui o nome dos atores que vão dar a voz e os personagens, e alguns trabalhos posteriores que alguns deles fizeram. Eu não conheço muito sobre todos os atores que foram divulgados até agora pelo IMDB, mas o que eu souber eu vou estar falando aqui para vocês, belezinha? Vamos lá, o primeiro ele é bastante conhecido, ele já fez trabalhos na franquia, e ele vai interpretar o personagem principal, que é o Leon Scott Kennedy, e o nome do ator é Nick Apostolides, está aí na tela para você, talvez você olhando para ele você não reconheça, mas a voz dele é bastante familiar, porque ele também interpretou o Leon Scott Kennedy no Resident Evil 2 Remake, e ele também emprestou sua voz no Resident Evil Infinity Darkness. Olha aí, então é uma voz que a gente já gosta, a gente já é acostumado, a gente sabe muito bem, a gente vai escutar, eu acho, todo o papel do Leon vai ter ele como protagonista aí, emprestando sua voz maravilhosa para esse personagem que a gente ama tanto, né, belezinha? Então fica aí o Nick Apostolides, como Leon Scott Kennedy. O próximo personagem, na verdade, é uma próxima personagem, é uma atriz, né, e a personagem dela é muito ligada ao Leon, e isso traz aí ao Leon internet afora nos canais de Resident Evil, inúmeros apelidos como Gado, Gado, e dentre outros, Bopão, as pessoas geralmente sacaneiam muito o Leon por causa desse personagem, que realmente mexe com a cabeça dele, tem um fundo de romance ali, e essa personagem é a Eira Wong, ela vai ser interpretada, a voz dela, a dublagem dela, vai ser com essa jovem linda, maravilhosa aí, a Lili Gal, ela vai interpretar a Eira Wong, ela vai emprestar a voz dela aí para a Eira, para a gente estar, mais uma vez, vendo ela tentando fazer o Leon de Bobo ali, tentando seduzir o nosso amado ex-policial, que agora é um agente do governo, vai ser a Lili Gal, e ela já emprestou a voz dela, ela já é uma atriz veterana já, ela já é uma dubladora veterana, porque ela fez parte ali do Resident Evil Infinity Darkness, é ela que está ali emprestando a voz dela no Infinite Darkness, belezinha, gente? Agora um personagem, eu acho que um antagonista, a gente pode chamar de antagonista ou de vilão, alguns são tremendamente apaixonados por esse cara, um cara com dois metros, quase do Hermé de altura, lindo, dos olhos azuis, um camarada aí que a galera é apaixonada, uns não queriam que ele ficasse no Resident Evil 5, que ele morresse, outros queriam que ele tivesse vivo, eu queria um jogo exclusivo dele, mas, infelizmente, a Capcom tomou outras decisões, que é o Albert Wesker, exatamente isso, o Albert Wesker vai ser dublado pelo Connor Forgatti, está aí a foto dele aí para você, eu não lembro, não sei de nenhum trabalho que ele fez posteriormente a isso, se vocês souberem, deixe nos comentários, vamos ter esse tete-a-tete aqui, para a gente estar tendo mais, digamos assim, um bate-papo bem legal e aprender também com vocês, belezinha? Agora um dos personagens, eu acho aí que esse é um antagonista realmente, a gente pode dizer assim, é um personagem que ele é exclusivo para o Resident Evil 4, não surgiu em outras franquias, mas ele é muito interessante, ele meio que broken our heart, ele quebra o nosso coração na franquia, que é o Luiz Serra, ele será dublado pelo Salvador Serrano, tá? Não sei outros trabalhos do Salvador Serrano, se vocês souberem, deixe nos comentários aí, que eu quero também estar aqui aprendendo com vocês, belezinha? Agora a personagem aqui, que é um pouco, digamos assim, vai ser um pouco estranho para a gente estar aí, tentando ouvir, porque essa personagem aqui, ela dublou uma personagem que é também bastante importante na franquia Resident Evil, é uma dubladora que vai fazer o seu segundo papel dentro da franquia de games e que a gente vai achar um pouco estranho, porque é uma personagem muito importante e que a gente já se acostumou com a voz dela, belezinha? Antes ela protagonizou uma heroína, agora ela vai protagonizar a Ashley Graham, é a atriz que vai fazer a dublagem da Ashley Graham, é a Nicole Tompkins, ela que vai fazer, essa moça linda aí que está na tela, vai fazer a dublagem da Ashley Graham. E por que eu acho estranho, talvez? Porque ela foi a voz da Jill Valentine no Resident Evil 3 Remake, ou seja, a gente vai ter aí, a gente vai ter a Jill barra Ashley aí, né? Porque a voz é da mesma atriz que fez a dublagem do Resident Evil 3 Remake. E nós temos aqui como presidente Graham, que é um personagem, embora muito importante, porque o presidente Graham, ele é o presidente dos Estados Unidos, a filha dele que é sequestrada, mas ele não aparece tanto no jogo, embora ele tenha sua importância, e eu não consegui achar a foto dele. Então peço perdão aí a vocês, que é o Joey Thomas, o Joey Thomas que vai fazer a dublagem aí do presidente Graham. Então, pessoal, foram essas aí a lista de atores conhecidos aí que vazou até agora, tá? Assim que for saindo mais personagens como Jack Krauser, a gente sabe inúmeros outros personagens que são importantes, como Osmond Sadler, a gente sabe muito bem disso. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês, e vou estar, digamos assim, fechando esse pequeno episódio de dubladores oficiais. Agora, vamos vir aqui pro Brasil. Eu, eu quero muito que o Resident Evil seja dublado, eu acho que foi muito interessante, foi algo muito acertado daqui a pouco em sua primeira dublagem no Resident Evil Village, o Resident Evil 8. Eu gostei bastante da dublagem em português do jogo, eu acho que foi interessantíssimo. E a dublagem brasileira, tem pessoas que amam, tem pessoas que preferem o original. Mas por que eu gosto do jogo dublado? Por que isso é tão importante pra gente? Primeiro, que é o prestígio que isso traz pros nossos dubladores, que são profissionais, são pessoas incríveis. E segundo, porque a dublagem ajuda muita gente que talvez não tenha a habilidade de ler uma legenda e prestar atenção no que tá acontecendo na tela. Nós sabemos que jogos eletrônicos exigem muita atenção no que você tá fazendo, principalmente o Resident Evil. Se você, às vezes, não presta atenção, é um item piscando, é uma dica, é um número que passa, você realmente acaba estragando o seu gameplay. Então, a dublagem brasileira, por mais que muitas pessoas não gostem, a gente também não pode só pensar na gente, a gente tem que pensar em outras pessoas. Eu sei que talvez você, do outro lado, é super inteligente, é esperto, você é uma menina super inteligente, ou um menino super inteligente, um cara realmente que consegue ali, tá jogando e lendo a legenda, mas nós também temos que entender que existem pessoas que não têm toda, digamos assim, essa habilidade que você tem em ler a legenda e ver o jogo ao mesmo tempo. Então, tem muitas pessoas que prestam mais atenção na legenda e acabam passando o que tá acontecendo dentro do jogo, fazendo com que as pessoas, talvez, até desistam de jogar ao Resident Evil e eu acho que é isso, a gente não quer que aconteça, a gente quer trazer mais pessoas pro nosso lado e pra que mais pessoas consomem essa franquia maravilhosa que a gente ama tanto, belezinha? Vou ficar por aqui, mas gostaria de saber de vocês aí nos comentários quais são as suas opiniões, gostaria que você falasse aí do trabalho desses atores, se você gostou deles, interpretando o elenco ali, fazendo parte do elenco da dublagem principal do Resident Evil 4, se você não gostou e gostaria de saber de você, se você tem alguma experiência, já viu esses atores, deixe nos comentários aí, principalmente dos atores que eu não sei quais foram os trabalhos deles posteriores, eu gostaria se você soubesse compartilhar comigo pra eu também tá aprendendo aqui com você, belezinha? Grande abraço e a todos vocês, fui! Tchau!